Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de madrugueiro De cabeça larga e boné pra trás Bem na hora da novela, cara senhora Gosta mais suas pedinhas que eu não tirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levando pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me deu e jogou fora pro céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de madrugueiro De cabeça larga e boné pra trás Bem na hora da novela, cara senhora Gosta mais suas pedinhas que eu não tirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me deu e jogou fora pro céu Que Deus me deu e jogou fora pro céu Que Deus me deu e jogou fora pro céu